Senhoras e senhores, estou chegando mais uma vez trazendo para você mais um vídeo exclusivo porque eu estou aqui no Alto do Rodrigues, Arraialto 2023 Sejam todos muito bem-vindos a um novo vídeo Sejam todos muito bem-vindos, mas deixem um like aí para ajudar o nosso canal Se inscreva para ajudar a gente a crescer Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais Agora eu vou te mostrar os melhores momentos da noite de hoje Vem comigo! Se inscreva no canal Arraialto 2023 E a gente está aqui para mostrar para você os melhores momentos da noite de hoje E Júlio está comigo, que é quem vai contar para a gente sobre esse evento maravilhoso Olá, boa noite Estamos aqui na segunda noite da segunda edição do Arraialto Em que realizamos a primeira vez no ano passado e foi um sucesso Estamos aqui de novo realizando esse evento lindo para a nossa população, para a população vizinha Ontem tivemos atividades culturais e hoje também teremos Verlânia Barreto Amanhã teremos a festa com as atrações de Valquíria Santos, Bonde do Brasil e Ale Rico, que também é aqui da cidade E teremos no domingo o São Gê das 16 com o Chica Banda Nossa estrutura está linda Venham, divirtam-se, brinquem em paz e se divirtam da melhor maneira possível E agora espera o que para esse final de semana? Vamos convidar o pessoal, aproveitar para convidar para os próximos dias Isso, vocês não percam, venham, visitem Alto do Rodrigues e venham prestigiar a nossa festa Que foi tudo preparado da melhor maneira possível Com estrutura linda, esperando por vocês Não carece de espanto, deixe-me me apresentar Sou mulher da catunga, onde o chão é rachado e o sol é ardente Venhamos e acompanhamos, é terra de gente resistente Sou Maria, Maria, mas não de capitão, nem de Antônio, de Pedro, muito menos de João Sou Maria Cândida, sou minha, não pertenço a ninguém E ai daquele que se atreve a me tratar com desejo Sou cigana, mas já fui de tudo um pouco Fiz bordado, fui vaqueira, curandeira, costureira Mas se tem uma coisa que eu carrego o karma É de um dia ter sido cangaceira Não gostei de lembrar da vida sofrida que aqueles mastos fez passar Prometendo justiça pelo povo nordestino E deixando o sangue em cada veco mata o destino Quantas de nós mulheres sofreram o pão que o diabo amassou Sem ter direito à escolha Destinada a viver um romance torturador Quantos pedaços de nós foram enterrados Quantas mulheres pedem justiça até hoje no sertão torrado Por elas, por nós, por mim Eu grito justiça até o fim Agora crescida, sigo minha sina Sou cigana, mãe solo, mulher forte Sou poeta nordestina Arretada assim como todas as mulheres aqui presentes E diga a vocês, que ser mulher é ser valente? Vivo de cidade em cidade, em cada pedaço de chão Sou a cigana Maria Cândida, conhecida por meu irmão Não tenho destino certo, vivo mudando de lugar Vivo a vida procurando, só não sei se vou achar O meu caminho que é incerto Mas vivo a vida a cada instante Correndo atrás do tempo, buscando um mundo brilhante Na escola, nunca fui Nem o meu nome sem assinar Apenas as mãos Essa sim faz questão de estudar Ver o destino traçado E trazer felicidade por pouco sofrido Sendo essa uma sina do meu destino vivido As minhas palavras tão simples Os meus versos tão singelos Essa sou eu, meus amigos Vivendo nesse montão Sou cigana andarilha Senhora de muitos encantos Levando comigo a nobreza de ser feliz em todo canto E nessa estrada que eu levo Nessa vida tão corrida Eu conheço tanta história que até Deus duvida Já li a sorte na mão de muita gente Já vi história de trancorce Mas uma vez na vida Eu vivi dentro do bando de Lampião E pra você que não sabe O que aqui eu vou contar É a versão das mulheres que também estavam lá As mulheres do cangaço Que lutaram pra sobreviver Umas por querer E outras levadas sem querer Mas não podemos esquecer Nenhuma dessas mulheres Que vestiram pele de onça No lugar de sua pele Especialmente a cangaceira Que foi a primeira a pegar no fuzil Liderou um bando inteiro E se mostrou viril A nenhum homem se rebaixou E ai daquele que entrasse no seu caminho Me levar um lente E não se fere em qualquer espinha E foi Macururé Um lugarzinho da Paraíba Que se criou uma cangaceira Arretada do sertão E que só depois Recebeu o nome da Dafa E entrou no bando de Lampião Seu nome era Sérgia Uma sertaneja bonita Tinha apenas 12 anos Quando foi levada pro Curisco E teve sua infância tirada Teve hemorragia Correu grande risco Curisco era um cabra raivoso Dessa esmentida, Valentão Não aceitava receber ordem De nenhuma mulher, não Dadá também era braba E decidiu ficar no bando E mostrou que mulher Também pode ser o que quiser E ganhou força lutando E se o espírito não me falha E a memória não me mente Curisco ficou arriado Quando viu essa mulher em sua frente E com o passar do tempo Esse ódio que Dadá sentia Se transformou num amor ardente Daqueles que nunca se viam Tchau, tchau Tchau, tchau Raialto 2023 Segunda noite Atração confirmada Vê Barreto Que vai contar pra gente Tá trazendo o que Pro povo de Alto do Rodrigues Hoje Oi Fábio, boa noite Boa noite a todos Que estão nos assistindo Fábio Hoje é uma satisfação demais Estar aqui Vê Barreto Um terrâneo Alto Rodriguense Abrindo aí os festejos Do Arraialto Como atração musical Hoje vai ter muito Forró das Antigas Muito sertanejo Vai ter assim De tudo um pouco Mas essa é a linha Sertanejo Antigo Atualizado Forró das Antigas Forró atualizado Pra colocar todo mundo Pra dançar Então aproveita Já conta pra gente Qual é aquela que não pode Faltar na noite de hoje Ah São muitas Mas Aquela como Sem você eu não teria Motiva algum Para me ver feliz Essa daí É uma das que Não pode faltar Porque o pessoal Ama o forró atual Mas o forró Antigo O romântico Fábio É um negócio que Enlouquece a galera Desse jeito aí Pra pior Recado pro pessoal Que tá em casa Vendo a gente agora Recadinho Olha Não percam o Arraialto Hoje tem Vê Barreto Mas amanhã O forró vai ser maior ainda Não percam Arraialto tá aí Creio que seja Na segunda edição Mas Vai vir muito Muitas outras E é sucesso Não perde o Arraialto Cola aqui Que vai ser top Pois é Por hoje é só Saúde e paz Pra todo mundo A gente se encontra Por aí Com mais um vídeo Tchau gente